Meu nome é Bianca Campos, eu tenho 17 anos, fui aprovada em Medicina no NICAMP, na UNESCO. Oi, meu nome é Lala, eu fui aprovada no Instituto Federal de Santa Catarina, em primeiro lugar. Meu nome é Jean-Rix André de Pinho, eu tenho 20 anos, sou de Lavrinha, São Paulo e passei Medicina na UFJF. O quadro, a primeira coisa que ele me trouxe foi mais confiança. Eu não consegui enxergar em outros cursos o suporte que o quadro fornecia, principalmente com a questão das monitorias. É muito especial saber que você tem alguém que está disposto a ajudar você. Quando eu conheci o quadro, eu encontrei nessa plataforma essa orientação que eu precisava. Eu gostei muito da dedicação dos professores. Tem ótimos professores. Os professores já valem o cursinho por inteiro, porque eles são demais, os melhores que eu já conheci nos 20 anos que eu estudei. Esse carinho que eles têm por nós é algo que você não encontra em qualquer lugar. Te dá todo o apoio, a orientação pedagógica também rende bem mais do que um cursinho presencial. O resultado foi que eu consegui a minha aprovação em Medicina. Obtive resultados não só no vestibular da UFJF, pelo qual eu passei. Agora, no segundo semestre, eu consegui passar por Medicina. Eu não esperava ficar em colocações tão altas. Eu imaginava que ia passar estudando só um ano em Medicina. Eu me sinto realizado. Há um ano atrás, eu não me chegava do jeito que eu me enxergo hoje. Eu tive um desenvolvimento que eu não tive antes. Foi o método perfeito para mim.